Tá claro pra mim, cala a boca. Como é que é o aparelho do Costelejo? Cê tá doido, voltei vou pro Fordinho. Tu é louco, moço. Dá uma diferencinha do Costelejo pro Ford, hein? Questão de espaço aqui do painel, que coisa arada, né? Tchau, vida também. Mas eu gosto também desse aqui, o resto é restos. Eu não sei porque que eles tem barca de deixar a antena reta ali, ó. E aí com o vento ali, ó, ela fica saindo pra fora da gabina. Acho que foi mal, viu, todo mundo? Ah, vou chegar lá no Betinho, já vou entortar lá. Tem que ficar no meio, é de verdureira, moço. Tem que ficar no meio, tia. Cê tá doido. Vai lá no Marcelo, na Madelinha, nem sei onde é que é esse Marcelo, mas é lá no Marcelo. Vai perto do Jonathan, mas eu não sei o que é que é o Jonathan também. Ah, carreguei, mas eu não sei. Isso eu fui esquecido, né? Na cabeça, né? Tem o vento. Vai lá no Betinho pra fazer a badalinha lá da Londarina lá na Galça. E eu lá atrás, eu tirei pra botar no barco. E aí, ele falou, pode fazer, eu peguei pro barco breve. Não tira mais. Ah, eu vou fazer outra, né? Tá dois caminhões, me goio, o DM, né? Aí, calcinha lá atrás. Eu vou ir no Betinho pra não parar. Pra colocar. Fazer a badalinha lá, e aí depois o Marcelo vai lá. Aí, palco. Macha. Macha na boneca. De fora de novo. Não há o que passa, né? Aqui é pressão, aqui é pressão, pressão. Meu Deus, que saudade que eu tava dele. Desgraça. Vamos carregar aí, ó. Agora eu quero fazer isso aí, viadinho. Faz bravo agora. Ele tá doido. Ah, mãe, tá frio. Ei. Queima de fósforo de novo. Ai, ai, ai. Fui lá no Betinho pra fazer a badalinha aqui, ó. Aí ele não tinha tempo. O cara do adesivo não tava lá também. Eu deixei a medida pra ele fazer amanhã, e daí a outra hora, passo lá e coloco. Você tá doido. Vou desligar aquele marinhamento aí, pra ele pegar. Eu tô me cagando, meu Deus do céu. Vou deixar um pacu e um mato ali. Tá feio isso, tá santo? Vou pegar duas travessas. Tá faltando duas ali. Pra carregar. Vamos ver se tem um júlio. Muito graça, muito graça. Só tem umas tora. Tem dois travessinhos fininhos. Eu acho que dá. Deixa eu ir muito larga. Meu Deus. Vou cagar depois, eu vejo isso. Foda. Ai, que me cagando. Meu Deus. Vamos deixar arrumado. Ai, ai, ai. Paguei. É, meus amigos. Hoje, olha. Olha o ovo. E os cartelão na área de ovo. Hoje o dia foi... Hoje o dia foi até diante. Digamos assim, né? De hora. Hoje eu levei um... Um chá de espera aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha o que hora é agora que tiver. Agora são exatamente três horas e oito minutos. Eu tava até agora, pouco, ali esperando pra descarregar. Ali onde ia descarregar. Esperando não, não. Tava ali pra descarregar, né? Cheguei três horas. Quando o cara chega cedo na entrega, eu cheguei três horas da manhã na entrega. Três horas da manhã. Passei na frente. Daí eu dormi na frente da madeireira. Era oito horas da manhã. Eu acordei assim. Falei, mas que... Ninguém chamou pra descarregar, né? E a descarga era na mão. Tipo, eles pegam bem cedinho pra liberar cedo, né? E ninguém chamou pra descargar. Eu acordei e fui lá. E eu não tem como tu dar uma puxadinha pra descarregar um caminhão de trilha ali. Que é rapidinho. Daí depois nós te descarregamos. E eu falei, tá, né? Na força do ódio, mas falei, tá, né? Era dez e meio, acho que eles me chamaram pra descarregar, né? Dez e meio, quase onze horas. Eu fiquei até agora, pouco, até duas e meio ali descarregando. Pua, louco. Eu já podia estar carregando aí. Eu já tinha carga aqui, ó. Carregava aqui na Denver aqui. Eu já tava com a carga certa. Eu podia estar indo pra casa já de boa. Eu podia estar lá pelo meia-oito, cara. Não, olha, por isso que o negócio é parar e dormir mesmo. Porque o cara chega cedo nos bagulhos e não dá certo. Então, o negócio é parar. Eu cheguei aqui morrendo, mas morrendo de sono, assim, de uma maneira que, olha. Só cheguei e dormi também, morto. E tô aqui agora. Tengo que esperar pra carregar. Tengo que esperar ajudante. Porque aqui só carrega se tiver ajudante. Porque é uns tamborzinhos. 260 tamborzinhos. E tem que esperar. Tá entrando cor de serra ainda no caminhão, já é. Olha, frestinha do vidro e ele não fecha. Tá um vento, tá um frio, tá um tudo aí. É, é só por Deus. Vou sair daqui tarde de novo, olha. Não quero encostar ali, quero dormir de novo. Só dormir. Dormi, 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 dormi. Dormi. Vou ver, cuidado aí. Cê tá doido. Tá ajudando a chegar pra ir lá carregar. Não dá de ver se pode serra ainda. Aí tá caindo, pode serra ainda. E aí ó, começando a carregar o carro. 260 tamborzinhos desse ali. Tamborzinho de cola. Pesa uns 50 quilos caso de tamborzinho desse. Dá uns 12 mil, tira pra ir. Esse tamborzinho. Nossa mãe, tá frio. Olha o vento. Tá perdendo a grade, ó. Falei pra aquele cavalo do Bruno ainda que ia arrebentar os enforca-gato que ele botou, mas ele falou que não ia arrebentar. Arrebentou os olhos dele que não arrebentou. Tinha que ver se achava um aramezinho pra botar ali e amarrar. Cê tá doido. Pra acabar. Era uma pergunta desde desde quando que eu dirijo. Desde... Então, eu tenho a carteira desde... O cara que é apançudo, que é novo, né? Sonho de criança, digamos assim. Era quando eu fazia 18 e ia meter a carteira, né? O motorista. Olha, que é tudo, ó. O Bruno é foda. Falei de arrebentar. Ó. Que bocas. Com o que que eu vou prender isso aqui agora? Deixar assim e arrumar em casa. Vai ter o que fazer. Agora a travinha não volta. Ô, Deus. Olha que é a travinha. Se cair, não cai. Isso aqui tá mais... Mais arriscado de cair. Cair não vai cair. Então, eu quando eu fiz 18 anos, foi fazer a minha carteira de motorista de carro. De carro e moto. A primeira coisa é... Antes de fazer 18 anos, eu já fui lá e já dei a entrada. Deu um ano de provisória. Na hora que eu fui pegar a profissional que eles falam, eu já... Eu já peguei e já passei pra caminhão. Já dei a entrada pra passar pra caminhão. E... Com 19 anos, eu tava com a minha carteira de caminhão. Aí, nessa época, eu trabalhava com o Marquinhos. Da da MSR, do Maracujá. Aí, eu fiquei um... Fiquei um ano ainda trabalhando com ele lá. Só sei que com 19 anos, eu já peguei no ano dele pra viajar. Já peguei no ano dele pra viajar com 19 anos. E daí, pra frente, foi isso. Só viajando. Aí, eu fiquei um ano... Um ano, eu fiquei um ano sem viajar, depois que eu tomei o ateu. Deu quase um ano. Depressão, pós-tombada. E daí... E aí, depois eu voltei a viajar e não parou. Não pretendo parar mais, né? Agora é só pra... Pra cima. Nossa, tem uma filha só roda, tá? Não tem indivíduo, hein? Tudo é doido, né? Tô fazendo tanta coisa nesse perninho. Então, é... Aí, eu fiz a medidinha lá no Betinho, lá da Badaninha, aqui pra fazer. Semana, se der, é só carregar a madeira de novo, e vou lá colocar. Fiquei de sequear. Carregar, amarrar e dar a olho pra casa, se Deus quiser. Amanhã, descarregar, carregar outro e subir de novo. Ficar. 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 Tchau, tchau.